Bom dia, bom dia, bom dia. E vamos tomar um cafezinho. E a palavra do dia? Você que está vendo esse vídeo, serás liberto de toda angústia, depressão e serás uma nova pessoa. E cheio do Espírito Santo, somente crê que a paz reina no seu coração. Amém. Linda essa palavra, né? Obrigada.